Música 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 Ok, os meus aqui no final, eu vou lá, aqui no final, eu vou lá e eu vou lá e o final do rei da latinha, é isso! Opa! Já estou rindo daqui! Ho ho ho, ai todos! Eu vou lá e o rei da latinha falo pra ele, vai do calmo aí tu, sou, pai, pega uma latinha lá, me suta tranquilo, deixa comigo, aqui tá danhado, vou passar o Marcus nessa reta. Eu tô absolutamente concentrado, ele passou e fala pra bola! BOOM! Isso! E assim acabou! O Solinho! E é o Solinho! Os dois no chão! Os dois no chão! E ali ela se vê que acontece normal! Olha o talho aqui! O sem número aqui é o talho! Olha o talho! E aí Andro, né? Curtindo, olha só como é que está! Mas eu acredito que o Solinho está aqui lá fora dessa aí! Vamos lá, estão lindos! A oportunidade é dada! Nós temos que aproveitar! O cavalo e o filhado passa uma vez e nós temos que montar! E lá no máximo número 50 vai! Eduardo vai atrás do meu amigo Luan Rafael, que é o líder! E lá no máximo número 98 Lá no salto dele vai lá! E vai com nós! Ver que os dois importados Parque pesado para vocês! E vai acelerando o pai! E vai acelerando o pai! Já para um! Sim, vai volta! Ele está no pré 2! Meu Deus do céu! Tem número! Número 3! Mas não está por ele! É! E aí e o lugar! 50! E aqui é o segundo lugar! No primeiro! Não! Volta no segundo! Passou por aqui! Mudado de categoria já! Morando na vinda aí hoje! Lula Rafael! Passou campeão! Campeão! Benzinho! Vai! Eu estou o cara! Olha como é aquele barco que ele fez! Aqui não, cunhal! Já 50! Não sou eu! Parabéns aí, Luan Rafael! É! 50! Espera aí, Luan! Olha! Segura sua moto aí! Vou te entrevistar, galera! Olha aí! É! 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 Vamos pegar! É! Vamos pegar! É! 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 Vem! Parabéns aí! E agora vai ali ó, vai para o jogador de joga, saca a pandeira na mão, vai dar a bandeira de novo, é o que eu vou falar para você, você vai jogar, e olê lá para o jogador de chegada, sensacional! Agora o jogador vai para o jogador de jogador, segura aí o jogador, segura aí o jogador de jogador, o jogador está empoderado com as coisas, ele está vencendo, ele está vencendo, já tem a galera rápido, e olha aí que eu vou arrumar o jogador, para o jogador, finalizando. E aí